Salve moçada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal no YouTube, a mais um vídeo da série Descomplicando Acordeon que já está chegando ao fim por sinal. Se você ainda não assistiu os outros episódios, eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist completa para você assistir desde o primeiro vídeo, ok? Vamos lá, hoje eu vou falar de um assunto bem prático, uma dica bem prática aqui para você que está querendo fazer duetos com os baixos e teclado. Como é que funciona, como que você tem que fazer para estar pensando na hora de fazer, de aplicar essa técnica e um exercício também, uma forma de você praticar para você estar dando início aos estudos com essa técnica, essa maneira bem interessante de tocar, beleza? Se você não é inscrito no canal, é importantíssimo que você se inscreva e ative já os sininhos porque daqui para frente vamos ter muitas novidades aqui no canal também. E se você também não me segue no Instagram, sugiro que você siga lá que tem conteúdo todos os dias, conteúdos mais curtos, mais diretos ao ponto, para você com certeza estar sempre na evolução, no caminho da evolução com o nosso instrumento. Beleza? Vamos lá então, agora eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos e você vai aprender como é que faz os duetos de teclado e baixaria. Beleza? Então moçada, existe uma técnica que a gente usa às vezes para fazer algum enfeite nas músicas, algumas músicas têm bastante característico, o dueto do baixo com o teclado, e enfim, a gente precisa dominar as duas mãos separadas e depois juntar. É como o processo da junção das mãos no ritmo, mas aqui a gente já está um pouquinho mais avançado, então o pessoal que já está tocando vai conseguir fazer. Bem tranquilo, o que você precisa ter em mente? Você precisa ter total conhecimento da escala na mão direita e da escala nos baixos. Vamos tocar aqui na escala maior, vamos usar a escala maior como exemplo. Você pode também fazer duetos na escala menor, sem problema. Lembrando que você só precisa dominar a escala na mão direita e na mão esquerda também, a mesma escala, ter total conhecimento dos intervalos ali entre as notas, ok? Então vamos dar um exemplo assim, a escala do Mi maior, tá? Temos aqui, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. Você tem que pensar no baixo da mesma forma. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. Porém, a gente não vai tocar as mesmas notas. E um dos lados, a gente vai fazer a terça. Então a gente vai pegar, ao invés de começar no Mi, a gente vai começar no Sol sustenido e um dos lados, tá? E aí eu sugiro que você pratique e treine das duas formas. Uma vez você pratica fazendo a escala com a tônica no teclado e a terça nos baixos. E outra vez você inverte, faz a tônica nos baixos e a terça no teclado. Vamos começar pensando na tônica na mão direita, já? Pra gente começar aqui observando as notas. Tá? Então assim, se você já tem o conhecimento das escalas, tu sabe que a terça do Mi é o Sol sustenido, a terça do Fá sustenido é o Lá e assim por diante. Você já conhece os intervalos, então tu já sabe também quem é dueto de quem dentro da escala do Mi maior. Então aqui no momento que eu começo a treinar a escala, se eu tô tocando o Mi aqui no teclado, aqui no baixo eu vou começar com o Sol sustenido. Onde é que tá o Sol sustenido? Aqui ó, terceira nota da escala, ali na coluna do contrabaixo. Então você vai tocar as duas notas ao mesmo tempo. Reparem que já soou duas notas diferentes, mas compatíveis, ela ficou agradável de se ouvir. Agora a sequência, você vai tocar Fá sustenido aqui, e aqui você vai seguir a escala no mesmo padrão, que é o Lá. Maravilha? Então essa é a linha do raciocínio, você começa lá nos baixos na terça. E aí você só segue até chegar na terça de novo, se tu quer fazer uma oitava, por exemplo. Então fica mais ou menos assim, completa. Voltando. Voltando. Ficou muito bonito o som dessa escala em terça aqui, duetado, uma mão duetando com a outra. Agora a gente vai pensar o contrário. Lá no baixo a gente começa e faz a escala partindo da tônica, que seria partindo do Mi. E aqui no teclado a gente vai partir do Sol sustenido. Então você tem que dar muita atenção na digitação das escalas também. Por isso que eu falei, você tem que ter dominado a escala na mão direita e na esquerda também. Então aqui a gente vai começar no Sol sustenido. Vai fazer. Essa digitação aqui seguindo o padrão da escala do Mi maior. Então como é que fica aqui tocando os dois lados agora? Posso descer mais uma oitava. Muito bem. Aí você fez as duas formas de praticar, de começar o estudo dos duetos aqui, né? Entre teclado e baixaria. E você pode enfeitar usando um outro timbre aqui no baixo, né? Eu gosto muito de usar esses timbres mais agudos quando eu vou fazer o dueto lá no baixo. Veja só como soa bonito quando tem um timbre grave aqui no teclado. Olha só. E se eu colocar um timbre mais agudo no teclado também fica bonito. Então aí vai você praticar, dominar os dois lados separados, para você saber exatamente o que faz com uma mão e o que faz com a outra. E depois juntar nota por nota para você ir pegando o jeito de tocar. Lentamente para você conseguir tocar automático. Até que você consegue pegar o jeito. E depois o improviso, você vai ter que ir praticando e tentando aplicar nos momentos de improviso aí também. Beleza? Essa então foi uma das maneiras de você treinar, de você pensar e entender os duetos. Como fazer os duetos aqui nos baixos com o teclado. Tá bom? Existem diversos exercícios, diversas formas. Você pode praticar outras escalas. Você pode praticar arpejos. Então existem várias técnicas que você pode usar aí para estar fazendo duetos. Tá bom? É isso aí. Essa aqui foi a dica de hoje. Então se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa o joinha aqui para mim. Que é muito importante, muito importante mesmo. Assim o YouTube ajuda a divulgar o meu vídeo aqui para mais pessoas que gostam do acordeon também, assim como você. Beleza? Essa foi a dica de hoje. Um forte abraço a todos e até a próxima.